Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês uma barrinha de cereal que eu criei que ficou uma delícia e eu gostei tanto que eu pensei, ah, eu tenho que ensinar então como sempre eu vou ensinar a receita, mas me esperem porque assim que terminar a receita eu volto pra poder dar umas dicas sobre essa delícia, tá bom? Então vejam a receita agora e daqui a pouco eu volto Para fazer a barrinha de cereal vegana vamos precisar de 2 xícaras de chá de aveia em flocos 1 xícara de chá de açúcar demerara, se quiser pode usar açúcar mascavo 4 bananas prata amassadas 1 xícara de chá de castanhas de caju picadas 1 xícara de chá de ameixas secas picadas 1 xícara de chá de uvas passas pretas 2 xícaras de chá de coco ralado 1 colher de café de canela em pó 1 xícara de chá de óleo de coco Misture todos os ingredientes numa vasilha até obter uma massa homogênea 1 xícara de chá de açúcar de café 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 Despeje a massa na forma untada com óleo. Alisando-a com as mãos até ficar com a superfície bem lisa. Caso sua forma seja grande, coloque a massa apenas na metade. Tente deixar a massa com 1 ou 2 centímetros de altura. Pré-aqueça o forno a 180 graus e asse a massa por 20 minutos até que fique crocante e dourada. Evite deixá-la muito tempo no forno para evitar que fique ressecada e quebradiça. Assim que tirar a massa do forno ainda quente, faça marcações com uma faca ou um cortador de bolo para definir o tamanho de cada barrinha. Corte as barrinhas e retire-as da forma apenas quando esfriarem para evitar que quebrem. Estão prontas as nossas deliciosas barrinhas de cereal veganos. Esta barrinha é perfeita para os veganos e vegetarianos levarem na bolsa e servir de lanche quando for sair na rua e não encontrarem um local que sirva comida vegana ou vegetariana. Você pode embalar suas barrinhas em papel vegetal. Bom, agora eu vou dar umas diquinhas, algumas coisas que eu observei em relação a essa barrinha para poder dar tudo certo para vocês, tá? Bom, inicialmente a receita eu planejei usar açúcar mascavo porque eu queria que ficasse bem assim, com carinha de barrinha, natureba, mas não tem jeito. Na hora que eu ia botar o açúcar mascavo, eu pensei, ah, eu não quero açúcar mascavo na minha barrinha porque eu não gosto de açúcar mascavo. Eu acho que fica menos doce, acho que a comida fica escura. Não gosto, principalmente quando é doce. Mas se você não gosta de açúcar demeralho, você pode usar o açúcar que quiser. O açúcar cristal eu acho mais perigoso porque ele derrete muito. Então pode ser que a barrinha na hora derreta toda quando for para o forno. Já o açúcar mascavo acho que vai dar muito certo, mas vai ficar mais escuro e menos doce porque eu acho que o açúcar mascavo deixa tudo menos doce. Eu acho que o perfeito é o açúcar demerara. O tamanho das barrinhas eu coloquei um ou dois centímetros. Eu acho que eu coloquei uns dois centímetros mais ou menos de altura. Largura eu coloquei quatro centímetros e comprimento eu coloquei dez centímetros. Mas você pode colocar do tamanho que quiser. Eu percebi que quanto menor ela fica mais compacta e fica mais bem feita. Então talvez dez centímetros seja muito. Eu gosto porque eu gosto da barrinha grande. Mas aí depende de cada um. Você pode fazer do tamanho que você quiser, tá bom? Em relação ao tempo que ficou no forno. Bom, foi a primeira vez que eu fiz as barrinhas. E eu precisava fazer o vídeo muito rápido porque eu estou fazendo uma sequência de vídeos. Então eu tinha que fazer tudo muito rápido e tinha que dar certo. Então quando eu vi que vinte minutos ela estava douradinha e já estava crocante, eu tirei do forno. Até porque ela já estava começando a queimar embaixo com vinte minutos. Mas eu acho que se eu tivesse deixado trinta, ela ia ficar mais crocante ainda e ia ficar melhor. Só que corria o risco de queimar. Então se vocês quiserem, comecem com vinte minutos. Coloquem no forno as barrinhas. Esperem vinte minutos. Depois de vinte minutos vocês olham. Vê se está no ponto que vocês acham legal. Está crocantezinha. Está com a aparência que vocês acham que está legal. Se vocês acharem que deve deixar mais dez minutos. Deixem, mas sempre olhando. Porque com vinte minutos ela já estava querendo queimar embaixo, tá bom? Mas eu acho que trinta minutos ia ficar bem legal se não queimar. Bom, os ingredientes que eu usei, vocês podem usar depois do que vocês quiserem. Eu botei castanha de caju. Vocês podem botar castanha do Pará. Podem botar muitas outras coisas, tá? Eu achei uma delícia sim. Tentei pegar o que tinha mais em conta. Porque eu queria fazer uma barrinha, vamos dizer assim, mais econômica, né? Então eu procurei botar coisas o mais baratinhas possível. Para provar que é possível fazer umas barrinhas nutritivas e baratas, né? Que é o objetivo até aqui do canal. De mostrar que comida vegana, você não precisa ser rico para ser vegano. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas barrinhas. Se gostaram dessa receita, comentem. Dê um joinha. Compartilhem com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveite e se inscreva. Beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho